Pílulas ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. Vejam que interessante esta definição de pobre para o Kahneman. Pobre é quem sente que vive abaixo do seu próprio ponto de referência. Então isso abre para a gente pensar algumas coisas interessantes. Primeiro que tem essa questão muito subjetiva na percepção da pobreza. Então uma pessoa que a gente olha e fala, não, tem grana, está suficiente e tal. Se o ponto de referência dela for muito alto, ela vai se sentir extremamente pobre. E uma outra decorrência que é até mais relevante, eu conto amanhã.